Olá, eu sou o espectador do site Saúde para o Gal e seu Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos fazendo um dananinho crudívoro vegano, ou seja, para repor aquele conceito de alimentos industrializados para crianças com um alimento extremamente fresco, natural, extremamente similar em termos de textura, sabor e aparência, só que só com alimentos cruz, fácil de fazer, você vai produzir em casa um dananinho extremamente nutritivo para seu filho. Então, o que a gente vai precisar para o nosso dananinho? Bananas para adoçar e uma cremosidade, morangos, já que a gente vai dar uma cor rosa, e um punhado de castanho de caju para dar a cremosidade e a gordura usual desses industrializados lácteos, geralmente que são servidos para crianças, já que crianças geralmente precisam de mais gordura do que adultos. Então, para completar, se as frutas não estiverem na geladeira, a gente vai utilizar uma banana congelada, madura, já descascada. Um dos pontos que eu devo frisar é a maduração da banana. A gente só vai usar três bananas, mas elas precisam de estar extremamente maduras. Vamos então acrescentar as bananas. Três bananas médias, de preferência bem maduras, não importa se for água ou prata ou qualquer outra variedade, o que importa realmente é a maduração da banana. Para facilitar o seu liquidificador é bom quebrá-la. Não esquecendo de uma dessas bananas maduras, seja a banana congelada. Em vez de adicionar os moranos, você não precisa tirar o topo deles. Na verdade, esse topo, esse verdezinho, é comestível. Se você quiser tirar, você pode, mas não tem problema. Na verdade, eles são até mesmo mais nutritivos. Adicionam nutrição à sua receita. E o punhado de castanha de caju crua. Não esquecendo desse detalhe. Não é salgada nem é torrada. Crua. E a gente vai bater. E a gente vai bater. E agora o momento final. A prova. Muito gostoso. Esse é um dos vídeos de uma série de receitas para crianças que eu vou apresentar e fornecer no meu livro O Veganismo para Mães, Pais e Bebês. Então, se você gostou do vídeo, compartilha ele, dá um like, se cadastra para a mão direta do site de saúde frugal, do site e do blog, lá no blog, na parte direita, no canto direito dele. Dá um like na nossa fanpage no Facebook, segue meus dois perfis, Eduardo Coraça 1 e Eduardo Coraça 2 e fique ligado para o lançamento do livro até o final do ano, acredito eu. E para os nossos cursos, retiros e eventos na Pousada Saúde Frugal em Saquarela. Até a próxima e muita saúde frugal! E para os nossos cursos, retiros e eventos na Pousada Saúde Frugal em Saúde Frugal.